Senhoras e senhores, pasmem! Estamos de volta pra mais um episódio de Red Dead Redemption, brother! Sim! Episódio 20! Vocês acreditam? Estou muito feliz! Estamos de volta! É, meus garotos! A gente vai começar com uma missão do Trellon. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se a gente não tá precisando fazer nada aqui pelo acampamento, mas eu acho que não. Roupa pronta, precisava dar uma parada na barba. Vamos dar um tapinha na barba do Arthur. Apesar que, mano, com a barba ele fica com menos cara de doente, né, velho? Caralho, a tuberculose tá acabando com ele, mano. Olha! Que dó, né, velho? Caraca! E aí, tio Otávio, Pablo Monteiro, e aí, Nathalie? Ó, Nathalie, quase que você fez quatro seguidos, hein? Eu sei, gente, eu voltei mais rápido do que eu prometi. E aí, rapazes, como é que vocês estão? É porque a gente conseguiu resolver tudo mais rápido, aí deu certo. Então foi só isso que aconteceu. Mano, eu tô com um pouco de dó do Arthur, essa é a verdade. Acho que eu vou fazer só as laterais, vou deixar... Nossa, tá feia a coisa, né, mano? Acho que eu vou fazer só as laterais mesmo, deixar barbichinha. E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta. Eu sei! Espero que vocês gostem. Vamos já começar, sem muita delonga. Deixa eu já falar com o Trellany que ele tem uma missão pra mim, velho. Ele tem alguma coisa pra mim. Então vambora. Dependente de conversa. Um, eu estava... Deixando de novo? Sim, apenas deixando. Eu te vejo em breve. Talvez. O que você quer dizer? Bem, se eu fosse você, eu também desapareceria. Isso tudo é quase terminado. Eu vou voltar. Não, você não vai. Vamos não se divertirmos mais. Vamos lá. Eu vou te esquecer, Arthur. Você é um amigo bom para mim. Não, não vamos não se divertirmos. Bem, o lugar está quieto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com a minha bênção. Obrigado, Arthur. Olha quem está aí, o Rio Molhada. Como você está? Um pouco melhor. Eu espero que sim. Como posso te ajudar? Eu me desculpe de impor em você novamente, mas eu acredito que eu fiz progresso, brokering a paz. Você tem? Eu acredito que sim. Colonel Favors has concordado em uma reunião, para discutir e talvez resolver suas exigências em mim. Agora, ele me mentiu mais vezes do que eu me lembro, mas talvez esta vez ele deve querer a paz. Por que ele poderia querer nos humilhar mais um pouco mais? Nós temos palavras para o seu tipo, mas eles são coloquial. Talvez eu possa fazer uma última pedida. Minha meninais não é permitida a armar. Você quer que nós mantenha a paz? Sim, vai ser um monte de conversa de conversa em ceração. Mas eu acho que com alguns membros de não-triba presentes, as chancesas de mentir ou pior serão reduzidas. Você, Arthur? Bom, temos termos de prazo. Na verdade, a gente tem duas missões para fazer e as duas envolvem os índios dessa guerra. Enquanto o Rio Molhado está querendo evitar a luta, o Águia Voando está querendo comprar a guerra. Então o bagulho está louco. Ah, sigo a chuva caindo. Está aqui. Luiz Gustavo, valeu pelas 100 estrelas. Ô, louco, o Rodrigo já mandou 500 estrelas aí. Salve para a Fortaleza. Mano, o Matheus Lutig virou um apoiador há 32 minutos atrás. A gente não estava em live, eu acho. Mas, Matheus, muito obrigado, irmão. Satisfação. Quando eles destruem os nossos lugares sagrados, como posso conviver os randos e os outros que eles não deveriam lutar de volta? Talvez isso é parte da razão que eles estão fazendo essas coisas. Porque eles querem que você lutar. Você poderá dizer, olha, você vê como esses avanços se comportam? Talvez. Obrigado por ajudar a Capitão Monroe para retirar essas vacinas, Arthur. Ele estará na reunião e é uma pessoa que sabe a verdadeira situação, pelo menos. Eu ainda tenho esperança de que nós possamos chegar a um acordo. Newton, valeu para as 500 estrelas. Ó, deixa eu agradecer aqui. O Eduardo Elício compartilhou. O Evelson Titãs. O Lucas Silva. O Bruno Mezengo. O Brian Barreto. O Pedro Gabriel. O Kleber Vinícius. A Nath. O Lucas Gravalos. O Ragner Costa. O Davi Lanário. O William Martins. O Elton Mendonça. O Henry. O Ivan. O Samuel Júnior. O Cauã Ramão. E o Raira. E também a Lizzy, coitada, que tem prova amanhã. Eu estou aqui. Desculpa, Lizzy. Muito obrigado por estar na live ainda. Tamo junto. Vão embora, mano. Estamos avançando horrores no Red Dead hoje. Caraca, tá muito hora. Onde está o meu homem lá atrás? Uou. This way. Show our people respect while you're here. Gah! Olha, o acampamento lá, não é? Provarial, não trouxe armas. Eita, Inan. Marca o portal. Valeu pelas 5 estrelas, querido. Eita, Inan. Uh, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rain's Fall. Yes, yes, I'm mine. I'm sure they do. Listen, we're all Americans here. And we want an outcome. But quite frankly, quite frankly, I am confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let's go very... You okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious? Captain Monroe. No, sir, I am not. Chief Raines. That's, uh, Raines' fault. Exactly. Chief Raines... That's quite a cough. Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's going to have Monroe court-martial. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe. Seems likeable enough for a west... Time for him to Monroe. You know what favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he has something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason. And hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of liked him. I know. Come on, Steel. He's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate... Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace and peace for all. And that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan, too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. Hi. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man. But shall... You won't get away with this. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. What the... Let's go. Think about what you're doing. Ah, mentira que eu falhei. Ah... Ah, não podia matar ele. Eu só esperei a chance, velho. Por que eu não ia matar o coronel? Ele é um traidor. Ele quer fuder todo mundo. Ele quer guerrear com todo mundo. Eu já resolvi o meu problema do jeito que dá, filho. Percebam que eu não hesitei. Não hesitei. Eu não hesitei. Mano. Eu tinha que tentar, velho. Tentei, o jogo me segurou, velho. Tinha que ter deixado eu matar, mano. Ah, achei errado. Achei errado. Ah... Ah... Ah! More on the left! Left for the tree! We're pen yet! Go! Find some cover and protect one wrong! Come on! Come on, Captain! Shoot! I can't do it! They're trying to kill you! I swore it out! Ah! 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 Tá fundo! Ah! 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 O que é isso com você? Espera aí, você já brigou muito. Só levanta e se esconde, garota. Estão atrás de você! Como isso vai tão errado? O que é isso com você? Isso foi feito de ser a verdade! Eu vou te encerrar! Agora ou nunca, vamos! Capitão Monroe, você está com mim! Vem breguinha, vambora! Nossa, a breguinha é uma guerreira, né velho? Não, capitão! Você é burro, bateu de cabeça no meu cavalo, velho! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vamos! A verdade! Vamos nos deu! Vem, 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 vem! Todos bem? Só falhar a missão depois de eu matar o cara lá, mas tudo bem. E aí, Cezão? E aí, Cezão? Boa dica. Nossa, velha tosse, irmão. Tá indo embora também. Eu sou um homem mudado, Arthur. Eu não posso morrer por um monte de não-sensão por um louco. Eu entendo. Você... O que é certo? Eu não sei sobre isso. Eu entendo. 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 Ele tá tentando salvar o máximo de pessoas que ele consegue, né, velho? Então é uma missão da série. Esse aqui é o Águia Voando. Vamos fazer a da Águia Voando também, manos. Como vim parar aqui, Pati? Pô, João Vitor, não sei. Talvez você tenha clicado? Talvez não. Nossa, tá muito estranho, né, Hayran? O fim da vida do Arthur tá sendo... Oficialmente ele tá sendo um herói, mas, mano, ele tá... Caraca, aqui. Ai, que tortura, né, mano? Pra gente, assim que tá acompanhando a história. Enfim, Marlon, muito obrigado pelas 200 estrelas. Luan, muito obrigado por compartilhar a stream. O Adãozão também acabou de compartilhar. O Thiago Ferreira compartilhou. Muito obrigado, viu, meus queridos? Vocês são incríveis. O Rodolfo também compartilhou. O Rez Legalize também. O Diogão mandou 60 estrelas. O Robert compartilhou. O João Vitor mandou 200 estrelinhas. Aí um salve pra Formosa, Goiás. O Jonas Davi compartilhou. O Emerson também. Muito obrigado, gente. O Yuri Hatz Liaf mandou 100 estrelas. É nóis, gente. O Caléuzão compartilhou também. O Eduardo mandou 100 estrelas. É nóis, velho. Muito obrigado, queridos. Flavão, só acompanha a live que as estrelas aparecem. Aí você pode reivindicar de graça, né? Ou você clica no botãozinho da estrela aí embaixo. Olha o Vinícius, acabou de mandar as 500 estrelas. Valeu, Vinícius. É nóis de novo. Bom, pessoal. É nóis de novo. Opa! O lojista de Strawberry, ok. Bom, interessante mesmo, ele deu uma boa dica. Você também, se inscreva. Eu vou te falar, todo jogo mudando, todo mundo ir embora. Só quem tá comigo desde o começo e vai até o final vai ser você, garota. Essa foi fiel do começo ao fim, né, mano? Que cavalo sensacional, velho. Tá ao vivão, Rafa. Caraca, você tá sumindo, hein, mano? Valeu, Vinícius, Luiz, Gustavo, Cleiton e Matheus por compartilharem a live, mano. Mato não, mano. Não se mata o Dutch, não. Eu tenho um débito com o Dutch, mano. É um débito de vida mesmo, tá ligado? Ele pirou, velho. Mas a gente, no caso, a gente não... O Arthur, ele é fiel, tá ligado? O Arthur... E ele sabe. O Arthur sabe que não seria nada... O Arthur sabe que não seria ninguém... Sem o Dutch. Só que o Dutch perdeu a mão, né? Teve a morte do Rosea também, mas é a família dele, né, mano? Então, tipo, não é... Não é como se ele tivesse planos de abandonar o Dutch, não. E ele não tem nem mais muita saúde pra isso também. Então o que ele tá aproveitando é... Já que ele sabe que ele tá nas últimas... Ele tá levando todo mundo o máximo que consegue, sabe? Ajudando todo mundo o máximo que consegue. Aí sim, mano. Porra, pior que eu vou viajar, velho. Acredita. Terça-feirinha. Falar um pouco mais do jogo, Tiagão. Tiagão! Cara, Red Dead Redemption... Resumidamente, mano... A história começa com o John Marston há anos atrás. Quando a gente conhece ele. No primeiro jogo, né? Ih, não vai dar pra falar agora, não. Porque, aparentemente, aqui tem alguma coisa acontecendo. Depois a gente conversa um pouquinho mais pra quem não conhece aí. E aí, rapaz? O que que tá rolando aqui, meu Deus do céu? Então, bom pra você nos reunir. O que tá acontecendo? Rebellion. O cheiro de cordite e integridade. É uma coisa maravilhosa. O que vocês estão fazendo? Um olho para um olho. Nós não começamos isso, Arthur. Eles fizeram. Nós? Isso não é nosso fato. Isso, certamente. O que é que você está plantando. Isso não é uma boa ideia. Eles querem que você lutem. Ninguém vai ser matado. Nós só vamos trapar alguns deles no válido. Desarmar eles. Tarar e fechar eles. E lembrar eles de deixar esses meninos alone. Você tem energia para Frank? Vamos lá, Arthur. Só trocar o nariz do meu amigo Sam um pouco. Eu preciso que você me ajudasse. Meio. Além disso, é perfeito. As pessoas vão ver esses meninos. Eles não vão nos perceber e vão pensar que estamos matados. Todos vão culpar tudo sobre o problema indiano. E vão desaparecer. No rio. Mas primeiro, nós precisamos trapá-los nesse passe. Ajuda-me a dinamitar esses árvores. Então, você está usando eles? Não, senhor. Não, nunca. Mas é muito beneficio de se apoiar a atenção a um problema e a valha contra o outro. Estas são bons pessoas, mas a situação é realmente complexa. Nós não estamos ajudando. Claro que nós estamos. Vamos lá, vamos fazer isso. A patrulha deve estar chegando em alguns minutos. Ok. Desculpe, Harky. Eu vou plantar o dinamite e você põe o wire. Eu vou plantar o dinamite. Você e o Bill commandearam com o Van Horn. Bom trabalho com isso, por exemplo. Bill jogou brilhante. O homem perfeito para o trabalho. Então... Em breve terá, Wesley. E aí, Jonathan. Salve. Gabriel, valeu pelas 100 estrelas. Depois de todos esses anos... É difícil acreditar. Oh, mas foi o pior. Veja? Nós estamos juntando os dois endos... ...mão por um. Eu acho que isso deve ser feito. Vamos agora. Quick. Volvemos aqui. Ok. Vamos, Arthur. Oh, vamos lá. E aí? Cheguei. Cheguei. Vambora. E se eu não explodir as bombas? E se eu não explodir, o que que vai acontecer? Eu não vou explodir, eu não vou explodir Eu não vou explodir Pegue suas mãos! Você está antecedendo! Não tem alguém que precisasse derrotar A tinta-feira deste que se des Halas passaram Isso não é uma boa ideia Pegue sua arma Você está fazendo um erro, srita Não, você está fazendo um erro. Coloque suas mãos, soldado. Pegue um pouco de humilhação e deixe esses caras boas só. Quem você é? Um cidadão preocupado. É isso aí? O que agora? Nós devemos mover. Não, 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 não. Não há muito tempo. Você está pronto, Mark! Soldado, você e seu amigo vão se torcer e correr. Corre! Desculpe-me! Estou me cansado com isso. Não, mano. Tira essa mira, cacete. Eu quero só... Sério, mano? Eu vou puxar meus irmãos pra ficar aqui. Vou recarregar com calma. Pera aí, Guinha. Segura aí. Você fãs, você fãs, é a armada. É um regimen de pastries chefes e bullies. Cuidado, Guinha. Caraca, que vacilo, velho, que vacilo Nathan, valeu pelas 100 estrelas, velho Que filha de perro Que merda, cara Eu tenho um sentimento ruim sobre isso Ele disse que ninguém seria morto Tu achou alguma coisa? Sim Algum pobre cara de Nova Jersey Aquestes garotos não é o problema Eles são apenas crianças Continua olhando O que foi isso? O que foi isso? O que foi o Peita? Bem, nós enviamos carregadores do porto que precisamos de sair. Mas onde foi o Peita? Ele foi morto? Ele está vivo. Bem, isso não foi apenas de acordo com o plano. Eu estou tentando. Eu estou tentando, Arthur, com tudo que eu tenho e eu vou continuar tentando e você vai continuar me preocupando e eu vou continuar me desculpando. Não é assim, Dutch. Olha para mim. Olha para mim! Ei, eu estou apenas... Eu estou preocupado sobre o povo. Eu sei. Mano! O Agabuano, velho. Meu Deus. O que o Dutch está fazendo, clã? Deixa eu aproveitar e trocar de arma, porque eu peguei duas armas erradas aqui. Mano! Ele está aparecendo! Aqui, nós não conseguiremos os cavalos abaixo desse caminho. Tudo bem, vamos continuar com o chão, tentando vender um pouco de óleo de pão. Você acha? É tudo que eu tenho. Vá de aqui! Vamos ver se podemos perder aqui. E aí, nós vamos cair! Oh, porra! Eu acho que não! Fiquei atrás de algo, Arthur! É isso aí! Mano, eu sou o melhor pistoleiro do velho Ash, na moral. Nossa, a trilha sonora é muito boa. Ah, sério? Isso é isso, isso... Bem, senhor... Pegue suas mãos! Eu disse, pegue suas mãos! Ok! Ok! Eu tenho um plano. Essa é uma boa coisa. Olá! Oficiados! Pegue suas mãos e virem aqui. Pegue suas mãos! Olá, capitão. Pegue suas mãos e virem aqui. Virem aqui! Nós... Nós não podemos fazer isso. Seu homem... Seu homem... ... 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 Esse cavalo aqui, meu amigo. Isso aqui não é um cavalo comum, não. É o melhor cavalo de todos. Cuidado, breguinha. Quase cair. Todo mundo que jogou atingiu o peso mínimo, menos eu. Por que você ficava comendo o tempo inteiro? Sim, Felipe. Hoje estamos, Gabriel. Hoje a gente está com uma maneira vusíssima. Mas está gostoso, né, mano? Esse jogo é muito bom, velho. Caraca. Estou muito feliz de estar finalizando ele, velho. Finalizando não, né? Ainda está longe de terminar, mas... Diga de passagem, que jogo enorme, hein, velho. Puta vida, mano. Eita. Caso de recompense, será? Cara, já é a segunda vez que eu passo aqui e marco esse lugar. Eu vou explorar. Caraca. Caraca. Caraca, vou separar por aqui. Deixa eu pegar esse rifle e deixa eu pegar o arco. Você vê aquela garota no mercado? Você vai me levar em casa. Você vai saber como uma garota que você é. Você vê quando eu recebo uma mulher como essa, não é? Você está. Frazel dippin' oi da noite. Frazel dippin' oi da noite. Frazel dippin' oi da poliwag, mais oi. Nós temos aquele que mantém... ... ... ... ... ... ... ... Ficando quando ele vê ela, não é você? Oh, o que é que ele é o nome dela agora? Você pega ela na boca, não é você? E o próximo ano do mercado, eu coloco meu cabelo, tudo flui como eu disse para a garota. Bom dia, você se assiste agora. Eu digo você, todas as vezes. Não tem roupas no mercado. O que está acontecendo, velho? O pai deles é bravão aqui, parece tipo uma... Não tem roupas no mercado. O que está acontecendo? Amém! Deveja sua mão! Você... Lince, cur! Ah! 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 Eu não faço ideia de porque eu to matando essas pessoas Ai ai Eu não faço ideia do que ta acontecendo aqui O que aconteceu aqui? Aparentemente aqui é uma produção de ginseng né, que eu to ligado, que é um bagulho tipo... Isco de herbívoros Vale uma grana, talvez seja isso, será que é por isso que tem isso aqui? Os cavalos estão tudo nervoso lá, olha Deve ter alguma coisa aqui né pessoal, bom achei dinheiro, achei o que? Doze dólares Vem... Vamo pra casa maior aqui Alguma coisa tem E ai Clauderson, beleza querida? Tem um mapa Quer dizer muita coisa Olho pra armas Olho pra armas Ahhhh Ai o Ludieiro Trentini me ajudou, moleque Tem dinheiro enterrado no celeiro, ok Na casa será que não tem nada mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha Estojo de armas O que será isso aqui? Escopeta Pump action Essa arma esta em condição ruim Cuidja Apertando R3 Tá, pera ai Vamo limpar É, parece ser boa mesmo Bom, beleza Pelo menos isso Baraguinha ta igual logo no Mustang Braba de matar mesmo mané Baraguinha top demais Rafael Souza Um salve aí, valeu pelas 100 estrelas Eduardo Capelari pela 100 Leonardo Lima pela 50 Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a live É um prazer ter vocês Espero que tenham gostado do nosso dia de Red Dead Hoje a gente não jogou mais nada A gente jogou só Red Dead Eu queria dar uma boa grindada no jogo Eu tava muito longe de zerar ele A gente ta um pouco mais perto Mas ainda ta longe hein Tem coisa pra cacete ainda O que é um pouco preocupante Porque eu queria muito Terminar ele antes de ir pra gringa Antes de viajar Mas acho que não vai dar Porque pelo visto Não sei, ou pode ser que a gente do nada Entre numa sequencia aí De finalizar o jogo Ou pode ser que ainda demore A gente vai descobrir juntos Rum de Guarma É um bom rum E tem um último quartinho Que é esse aqui Que é tipo uma dispensa Tem caixa de remédios Interessante Não posso carregar mais desse Então É isso No celeiro tem dinheiro enterrado É isso? Ô Matheus É um prazer que você esteja aí Meu querido Esse aqui era o pai né Vamos ver se ele tinha alguma coisa Loção de disfarce Ok Tem uma torrinha ali Mas falaram que no celeiro Tem dinheiro enterrado né Bom Aqui no andar de baixo Não tem nada Tá enterrido Essa aqui foi uma mina Que foi difícil pra cacete matar Ah Tem um baú ali ó E a gente pra fazer um talismã Aqui ó Pila de dinheiro Boa garoto Cinquentinha Mais cinquentinha E uma bolsinha dessa aqui Uma sacola de joias grandes Isso aqui vale uma grana lá no comerciante De coisas irregulares né Então era isso aqui mesmo Debaixo da terra Mas gente não tem como enterrar Como cavar nesse jogo não Não que eu saiba né Eu acho que é isso mesmo Já valeu mano 100 dólares é dinheiro Não sei que eu tenho que explodir isso Ah Será que eu tenho que explodir isso aqui? Vamos tentar Minha última dinamite mesmo Minha última dinamite mesmo Então é engraçado Fez barulho de cofre Vocês ouviram barulho de cofre? Abrindo Parece muito que foi aqui Tem uma pá ali Não dá pra pegar não Não tem a pá Verdade ó Acho que eu vou ter que pegar a informação Ah ok Tinha uma quest que o Micah desenterrava Ahn Entendi manos Entendi então Tipo meio que vem tarde aqui Faz sentido Beleza Beleza Pelo menos fiz a missão Pegamos o dinheiro Tudo certo Tudo certo Nada errado Vambora Tá Eu peguei aquela escopeta Mas eu quero a minha Lancaster Que é a que eu gosto mais Ficar com essa escopeta aqui por enquanto Vambora Beleza Beleza Tranquilo Tranquilo E aí Marcos Tranquilo mano Ei 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 Cacete Breguinha Você tá bem Voltei Eu fudido Você viu que eu me acidentei ali ô Cusão Não é pior que ele foi embora Breguinha Você tá bem Ah Deixa esse imbecil lá Oh meu Deus Desculpa Brega Caraca velho Eu fiquei direitinho no coibão do negócio Eu pensei até que eu fosse morrer velho Agora eu fiquei preocupado mano E o cara me xingou ainda Falar obrigado por nada imbecil Cusão mano Cesar Cielo Só um mergulinho Foi pra tomar um banho porra Olha tem um animal lendário por aqui Qual animal lendário que será que tá Olha o lobo lendário velho Que da hora Bom não tô na vibe de caçar não Então vambora Aí pegou pesado Mateusão Valeu Vinicius pelas 100 estrelas Rairam Boa noite meu querido Um prazer ter você aqui hoje de interna live hein mano É nóis Vou julgar a quarta vez verdade mano Tô julgando da breguinha coitada hein Inclusive deixa eu dar uma cenourinha pra ela Pode ficar aqui breguinha o resto eu faço andando Coitada Coitada Olá Charles Obrigado por vir Claro O chief ele é É muito Talvez você pudesse falar com ele Sim Por que eu não Eu não sei Ele está em 10 Joel Eu vou esperar para você aqui Agora que eu lembrei que o filho do rio molhado se lascou velho O chief não sabe se ele está vivo ou se ele está morto né Mas quem sabe que deu ruim deu ruim Olá Olá Come in Mr. Morgan Eu estou muito feliz que você pudesse fazer Como você está? Meu filho Meu filho é louco Mas ele ainda é meu filho Eu conheço seu filho Um pouco Ele é muito inteligente Muito frio Ele é eu Como é seu pai? Ele é morto um tempo 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 Ele é muito mais Que é bom para nós Meu filho provavelmente Ele deseja o mesmo Para mim Eu confio com isso Eu quero paz Eu preciso da minha gente Para estar segredos Toda minha vida Eu tento trazer paz Mas eu amo meu filho Ele vai cair Ele vai cair para treason Treason Ele é o filho Ele é o filho da grande nação Como ele pode fazer a treason? As pessoas que me mentem Por 100 anos Isso é treason Bem... O que eu devo fazer? Eu não acho que Há muita razão Com o coronel Favre Não De qualquer chance Nós tivemos Seu amigo Vanderlinde Com a relação Entre nós E o arme É pior De qualquer momento Nos últimos 5 anos Eu tenho certeza Ele significa bem Mas as coisas São mais complexas Do que ele entende Me e Charles Vamos tentar Rescure seu filho Não Sim Sim Eu não tenho muito para perder Você tem Eu estou fazendo isso Charles Onde você está? Vamos 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 Nós precisamos Devemos o seu filho Claro Eu não sei como Eu estou trabalhando Eu acho que tem uma maneira Me 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 Então Eu estou escutando A arme está patrolando Todas as ruas e briga E as ruas Mas Se nós pudemos Descuremos 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 Um caminho Seguimos 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 Um lugar De onde Devemos Deixarmos Deixarmos Não Seguimos Seguimos Deixarmos Seguimos Deixarmos Seguimos Deixarmos 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 E As ruas Deixarmos 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 Seguimos Deixarmos Eu também gosto Arthur Ok. Uh, I didn't tell you before, but I saw it, Doc. It's pretty bad. But it's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die. We're riding to break an Indian chief son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you were lucky. Sure, I don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Losea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater. A more vicious pair of basses than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. It's true, he's having time to fix things, to put things in the place. You've got the chance to, to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. By the way, just keep your head strong. We're close now. Are you all right? Yeah, I think so. That current strong. Up here. Follow me. Look out! You were right about the damn rain. Yeah. Yeah. But it might help us to sneak in there. The rain's ball told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. Yeah. This isn't going to be nice. There it is. All right. Isso deve ser divertido Vamos nos derrubar e esperar até que seja escuro Aqui Eu acho que é isso Nossa, o dia inteiro tomando chuva, socorro Vamos continuar quietos Eu tento encontrar um caminho A principal coisa é que eles não nos ouviram Você está pronto? Vou fazer uma região . . . ! 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 Concentra, clã. Ele tá torcendo... Ele tá torcendo o cavale... Ai, 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 ai. Sim, Mateus, pode sim. Tchau, espere. Dois mais. Uma na torre, uma na terra. A mesma que antes. Você pega uma, eu tenho a outra. Ok, vamos lá. Tá, até puxando a tua flecha, pensei que ele não tinha morrido. O louco. Aí, jogou, quem sabe. Sai da chuva e vai pegar um resfriado. A essa altura, né, Gustavão? Vinicius, valeu por compartilhar. José Francisco. Valeu, Rairan, pelas duas estrelinhas. É nóis, mano. Você vai, Charles. Ok. Ok, Arthur, vamos lá. Ok, Arthur, vamos lá. Vamos lá. Você está levando ele? Não precisa perder uma ferramenta sobre ele. Usa a arma. Você vai com ele. Ok. Feito. Vamos lá. Vamos lá. No. Tô. Tô. Vamos lá. O ERD. Tô. Tempo. Tô. E assegurando que a torre está clara. Vamos, estamos bem. André, Red Dead Redemption 2, querido. Você pega-lo, eu vou cobrir lá. Eu tenho esse aqui. E aí? Dãmito, tem mais lá. Vá na torre e se vê se você pode causar uma distracção. Beleza, a gente vai começar um incêndio pra causar uma distração Fie! We got a fire in the ammo! Let's go! Let's go! Arthur, come on! Get down here! This is a justin' jam. Don't go now! A gente achou o águia voadora. A gente está indo salvar o filho do rio molhado, o águia voando, da prisão, porque ele foi preso por causa daquele ataque imbecil lá do Dutch. Coitada. Está na hora da porra. Nossa senhora. A gente está indo. A gente vai matar você mesmo. Cuidado. Mais atrás. Isso é isso. Muito bem. E aí E aí O que é 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 a opção Olha aí, tem algumas das torres Nossa, cabeça aqui Ele quase descolou do corpo, filho Nossa, cabeça aqui E aí 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 Eu não tenho dinamite mais, né? Acabou E aí 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 Por favor, Lanchester mesmo. Mano, a breguinha é muito top, né, velho? Ela não deixa a gente na mão em momento nenhum, velho. Não, velho, velho. Caraca, mano, aqui ferrou porque ela não tem o cover, velho. Vamos, vamos, rápido. A breguinha ficou, velho. Ela não pode entrar na canoa, né? Cacete. 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 Ai, ai. E quase bateu o barco. Nossa! Como é que é o nome disso aqui? Chama... Caiacagem? Canoagem? Estou preparado. Estou na rua. Olhe! Ei, ei. Já passou. Deixei um maluco pra trás. Ele quase ferrou meu time inteiro, velho. Meu time inteiro, né? Todo mundo. Caraca. Psssss, moleque É rafting, boa, valeu, é rafting o nome Eu vou encontrar em um dia ou outro, eu vou curtir rápido O Colonel Favors não vai ficar muito feliz com o que você está rescuado Eu acho que não Sim, vai ter muito mais problemas Meu pai, ele pode ter que lutar Você não vai ganhar, não vai ter uma grande luta com eles Não devem sair de onde você vai? Onde vai nós iríamos? Eu não sei Eu vou levar você para o seu pai Obrigado Não me engano A tosse Vamos ver qual que é a próxima aqui Eu acho que era da Série no acampamento, não é? É isso mesmo Série Adler Que merda, velho Que merda, velho Então, amiga, você é um bom cavalo Mas A breguinha está por aqui Eu prefiro Pode ir embora, garoto É que eu não consigo nem te afastar, então E aí, breguinha, você está bem? Oh, meu Deus, coitada Vambora, breguinha Tem sim, ô Gustavo É só assistir a live, curtir e compartilhar Que as estrelas aparecem para você, mano Mas tem que clicar no botãozinho reivindicar Quando elas aparecerem E aí, elas são suas Para mandar Agora vamos ver a chuva, né? Para a saúde do Arthur E, ó, você que é novo Nunca assistiu a live A gente está aqui todo dia Fazendo live de vários jogos Normalmente jogos de tiro Normalmente jogos de tiro Em primeira pessoa, inclusive Mas a gente está direto jogando Outros joguinhos Divertido também Já zelemos mais Já estamos em cada coisa aqui Então, segue aí a página E vocês já são das antigas também Não deixa de seguir e curtir aí Né? Para ser notificado sempre que aparece Também ativar o sininho Porque o sininho do Facebook Fiquei sabendo que ele funciona Entendeu? Então clica aí O bagulho é louco Terceira live hoje Red Dead, Eduardo Essa é a quarta live Hoje Red Dead Mano, a gente vai bater o que? Oito horas jogando Red Dead Sem parar não Com breaks Mas esse break é bom Porque aí eu vou Pego um refri Dou uma respirada Tal A única Tipo, entre a primeira e a segunda Eu não fiz break As outras duas eu fiz um breakzinho Consegui no banheiro Tal Trocar uma ideia com a gente Então Foi maneiro, foi maneiro, mano Fizemos oito horinhas de live aí Nem senti, irmão Opa, tô sem darai Deixa eu beber um pouquinho de Tem um rum Caceta Peraí que eu me perdi todo Aqui agora Acabou minha bebida alcoólica Só tenho os cigarrilhos Pois é, Marcão Dá pra dar um break Deu pra comer Apesar que eu jantei em live, né Mas, por exemplo Um dos breaks que eu dei Que inclusive foi o break Antes de eu jantar Foi eu fui lá Aí falei com a Gível Que ela queria jantar Pediu comida pra gente Então foi legal Esses intervalinhos foram Foram sendo bem tranquilos Parece que eu tô na primeira live Se eu for fazer assim Acho que eu faço Quarenta horas de live É uma boa maneira, né, mano Acho que direto assim Final de semana A gente poderia ter Tipo o dia da maratona Tá ligado A gente escolhe um jogo E, velho Vai maratonando Tipo assim A gente vai jogando Ao longo da semana Com menos lives, né Que eu sei que a rotina De vocês é mais complicada E aí, tipo De sábado, assim Fazer umas maratonas doidas Oito, dez horas em live e tal Eu acho legal Eu quero Se tudo der certo Ano que vem Eu quero me dedicar Mais às lives também, mano Fazer todo dia aí Um bom tempinho em live Eu gosto pra caramba Tá ligado? É gostoso A gente troca ideia Eu jogo alguns joguinhos Tô achando muito gostoso Tava falando com o Driz Vou ver se a gente anima De entrar numa rotininha De fazer duas lives por dia Tal, eu e ele Sandrão A Itur é top mesmo, né Eu demorei um pouco Pra pegar carinho por ele Mas mesmo com A qualidade de redemption É muito bom também, né O John é muito bom também Mas a história do Arthur É muito boa, velho É muito, muito, muito boa Sim, tá ligado a entrar de férias, né Assim, né Férias escolar, na real Porque assim, quem trampa O público normalmente é mais velho Então a férias escolar não me ajuda Ô, preguinha Tá cansada, hein Dá uma descansada, vai Deixa eu dar uma maçãzinha pra ela Então São férias escolares, né, mano Porque A galera que me segue Normalmente é mais velha Essa galera trabalha E quando chega Final de ano, né Que é quando em teoria Todo mundo realmente para Aí essa galera Tipo eu também A gente viaja, né Dezembrinha ali Final de dezembro e tal Então Dezembro é muito bom Porque a galera da De escola e faculdade Tá de férias Mas normalmente A galera que trabalha Continua com a rotina Meio que normal, né Mas ainda assim É um bom momento Pra gente tentar fazer Novos horários, né Dezembro e janeiro Agora Boas experiências Caramba, tem muita gente Passando e trocando ideia O mundo tá Full alive aqui ao meu redor Não conheço o José Assim, já fiz algumas compras lá Nunca foi Nada excepcional Também nunca foi ruim Se tiver com um preço bacana Vai sem medo, meu querido Caralho, breguinha Tamo correndo hoje, hein Essa viagem foi longa mesmo Caraca, onde é que eu tava, velho? Que isso, mano Bom, tamo chegando já Caraca, hoje foi É, quem trabalha e estuda Pelo menos tem um meizinho Dormindo um pouco mais cedo, né Descansando um pouco Isso é Playstation sim, Wagner Playstation 4 Não é a melhor qualidade Que você consegue desse jogo A melhor é no Xbox One X Fica surreal Eu tenho no Xbox One X também Eu tô jogando aqui Só porque eu comecei a campeão No Play 4, né Mas no Xbox One X, assim É coisa de doido Por que brega? Porque o cavalo do Aragorn No Senhor dos Anéis É o brego O leal Então a brega é uma referência ao brego Que é um cavalo foda Que é a minha história favorita Não só Nos livros, mas também no cinema Então eu homenagei Cavalo do Aragorn Cara, eu tô voltando a jogar Fortnite Victor, eu fiquei dois meses Sem conseguir abrir meu Fortnite Porque teve um problema Na minha instalação Olha o Jack ali Maratona topzera, moleque Valeu, Pedrão É nóis, velho Valeu pela ajuda E o escape, mano A semana deve rolar Porque tem servidor BR Eu queria muito terminar o Red Dead Antes de viajar Não é o John imbecil Essa gente não é a sua família Quem são eles? Oh, você sabe o que? Você é um filho de arrogança Son de arrogança, John Não Eu não vou deixar meu filho morrer Por causa do Dutch Eu não posso Eu amo o Dutch Mas isso está ficando louco Você conhece Você conhece Seu cabeça direto, John Caraca, o John está Não, está todo mundo puto com o John, velho Como se ele tivesse traído a galera Não faz o menor sentido, mano O maluco estava preso Ia ser enforcado Que diabos de traição é essa? Os caras são malucos, velho Deixa eu ver a série que ela está lá em cima Será que eu vou conseguir, Pedro? Acho que não, mano Não sei Vamos ver o que vai acontecer Saiu duas DLCs, Marcos Do Spider-Man Mas todo mundo disse que está bem ali Você está bem? Pichinho Você está certo? Não, eu não estou certo Você ainda está trabalhando? Se alguém ainda está trabalhando? A whole goddamn place full de pessoas Bickering Bickering Faltando e liga Faltando e liga Me faz me real sad Eu sei Eu preciso Eu preciso de alguém para ir com mim Do o que? Feito Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer Eu não tenho Eu tenho que fazer Eu vi Eu vi Eu vi Eu... Eu... Eu não me importo Vamos lá, sério, é lógico que eu vou te ajudar. John, asegura que eles conseguem, eu quero dizer, toda a coisa está quase terminada, mas quando o tempo vem... Como você quer dizer? Quando o tempo vem, você ajuda. O que você quer dizer? Eu quero dizer, ajuda eles a escapar, quando eu... Você sabe, você e eu, nós somos mais espíritos do que as pessoas, mas eles... 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 Eu sei. Eu sei. Claro que eu vou. Obrigado, Arthur. Você quer ir comigo agora, ou me encontre no Hanging Dog Ranch, quando você puder? Vamos ir com ela. Obrigado, Arthur. Ok. Vamos. Só falta esses puto. Vamos ajudar ela a resolver o problema dela. Mano... O Arthur é muito humano, nossa, que homem! Quem não faz uma série virando jogos mais antigos, tipo God 1 ou 2 Remaster? Mateus, normalmente não tem muito público interessado em jogos antigos sem anos virados. Se rolar, tiver algum jogo legal para a gente refazer e tal, vai ser um bacana. Mas, na verdade, o maior problema que eu vejo nisso é porque muitos desses jogos eu já terminei. E tem muitos jogos novos que eu não terminei, né? Eu passei praticamente o ano passado inteiro focado em treinar jogos de estilo e tal. Então, eu praticamente não zerei jogos ano passado. Então, eu prefiro zerar esses jogos que eu não terminei do que zerar novamente jogos que eu zerei, tá ligado? Mas a gente pode conversar, fazer umas enquetes e tal. Se realmente eu aumentar a frequência de lives com o tempo, a gente vai ter que procurar alguns jogos assim para jogar também. Vai ser legal. Oi. Você viu alguma coisa lá embaixo? Sim, eu acho que há um monte de eles lá embaixo. Eu sou geralmente fachada. Para um deles, é aquele cara com o cabelo, ele? Ele? Ele é meu. Ok. É um grande... É um grande... Um pedaço. Um pedaço. Tem muita gente lá. Mas... Tem muita gente lá. Eu vou colocar isso e... E então... Nós... Nós vamos... Nós vamos levar de lá. Vamos levar de lá. Ok. Então... Não há um verdadeiro plano? Oh, eu tenho um plano. Agora, vamos lá. Espera. Ela é da Dutysa gang. Vamos lá. 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 Ah! Ah! A bar! Ah! Ah! There's- A shooter in the- Hang on! Ok! Just time, won't ya? Don't die without a trust one again! Get outta here! You killed my heart! Ah! You burned our farm! You stole my life! Ah! Bitch! Gantler! Say, idiot! Ah! We... We were good people! Ok! You take the barn! I'll take the... I can't remember! E be scared! And be scared! O gordo e o barbudo, meu Deus! Daqui a pouco a série vai entrar aqui na minha casa e me bater! Pegue-a! E aí, vamos lá! Você mulher fora, eu não quero nada de você sair daqui! Vamos lá! Conheçam... Um putecido Arthur Morgan. Ah, está claro! Ok, vamos lá! Calma! Você está muito rápida, garota! Mano, eles devem ter dinheiro pra cacete aqui. Só pra constar. Calma! 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 Eu me esqueço todos os dias, todos os momentos. Eles me tornaram um monstro, Arthur. Mas minhas lembranças de ele, eles ainda são puros. Eu não tenho nem isso. Além de mim, Jake, você é o melhor cara que eu conheço. Eu sei que a companhia que você mantém, a competição não é muito forte. Nós... nós devemos sair de fora dela. Eu acho que eu preciso estar em casa por um pouco. Eu entendo. Você... eu quero que você se limpeçoe. Obrigado, Arthur. Bom... O negócio é que... aqui deve ter... aqui deve ter coisa, amigo. Eu escondrei os outros Driscoll, filho. É a primeira gangue que a gente enfrentou. Esses putos tem que ter... Olha aqui, ó. Já tem um chapéuzinho aqui, ó. Não, tem não. Dá pra pegar esse chapéu. Tem que ter alguma coisa, velho. Ah, não. Vai pegar o corpo. Ô, meu Deus. Ó, tem uma carta ali. Já achei. Ah, estão me procurando. Sério? Não cheguei a voltar na casa do Talena, não, velho. Preciso voltar lá mesmo. Estão chegando. Não cheguei a voltar lá mesmo. Ante uma carta ali. Ah, não, velho. É lá. Ah, Voilà. Ah, não. É lá. Ah, não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Deixa eu ver a carta. Vou tentar me manter furtivo. Deixa eu marcar aqui. Depois a gente volta sem os caras me procurando. Vou marcar essa estradinha aqui que depois eu lembro. Cacete, eu queria sair. Vamos lá. 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 Caralho, eu saí da zona do crime e o cara cagou, velho. E eu tô com o chapéu de um dos investigadores e ele tipo... Ah, meu irmão, só vai embora. Será que eles tão vindo recolher os corpos? Eu vi uma galera passando ali, uma patrulhinha. Olha que da hora, tá vindo uma galera ali, vamos ver o que vai acontecer. Ó, pelo chapéu são homens da lei, hein. Ah, eles tão indo lá, será que recolheu os corpos, mano? Olha eles recolhendo os corpos, velho, que da hora. Será que eles vão tirar corpo por corpo, mano? Cadáver por cadáver? Nossa, que da hora, mano. Caraca, que muito louco. Ó, eles indo tudo pegar os corpos, os cadáveres, limpar a região e tal. Tipo, acontece, sabe? Nossa, que da hora. Esse jogo é muito bom, né? Meu amigo, meu amigo. E aí, Carla, sou eu. Eita, mano, a gente tá muito longe, velho. Caraca, a gente tá do outro lado do jogo. Meu amigo. Bom, vamos de carruagem, né? Ele apodrece, né? Se eu ficar olhando pros cadáveres. Eu já vi, João. Eu vi um time-lapse de um canal gringo. O maluco ficou horas olhando pro cadáver e esperando. O corpo vai apodrecendo, é muito hora. Tá maluco, mas o jogo é muito surreal, velho. Pois é, Guilherme. O foda é só sair pra PC, né, mano? É bom que, assim, ele já é bem voltado pro roleplay, né? Dá pra brincar muito nele, assim. Mas como não tem servidor fechado e tal, tem alguns critérios que atrapalham a ideia de um roleplay. Mas, de fato, daria pra fazer. Não vou nesse CXP, não, Augusto. Porque eu vou viajar agora, no dia... Na terça, eu vou estar fora do país enquanto estiver rolando esse CXP. É a primeira vez que eu vou perder essa CXP. Desde a primeira versão, eu fui em todas, mano. Tô triste. Tô triste que vou perder. Mas tô feliz com a minha viagem, que... Eu e a gente tão me esperando há um tempo já, pra rolar uma viagenzinha, pra gente dar uma descansada. Mas, infelizmente, não está... E, mano, toda a Comic Con Experience eu vou, velho. Desde a primeira. Primeira vez que eu não vou. Cheat demais. Lucas, valeu pelas 500 estrelas. E Rafael, valeu pelas 100. E Melo Gerlânio, obrigado por compartilhar a postagem. Muito obrigado, viu, queridos. E obrigado pelas 5 mil estrelas nessa live aí que já rolaram. Show de bola. Eu sei que você está perto. Eu sinto você te abrindo as minhas brancas. Sebastião, é um prazer ter você aqui na live, meu querido. Tamo junto. Não deu, mas... O importante é a gente estar sempre competitivo, né, mano? Seleção avançando e tal. É isso que conta, mano. Prazerzado ter você aqui, meu parceiro. Eduardo, tá saindo um por dia. Deve sair um pouco menos. Deve sair um a cada dois dias. Deve ser assim de anão, no caso, né? Mas vai continuar tendo um videozinho, sim. Devo fazer alguma coisa de lá, da minha viagem também. Um blogzinho de Buenas, alguma coisinha assim. Onde tem uma lojinha daquelas... Aqui não tem, mano. Vou pegar a carruagem aqui. Vamos ver. Acho que Saint-Denis é uma boa ideia, né? Saint-Denis. Deixa eu ver. Não, tem uma mais perto aqui, ó. Qual que é essa aqui? Anesburg, será? Eu acho que é Anesburg que eu quero ir. É, Anesburg. Vamos lá, mano. A live de LOL ia ser maneiro, Junior. O Drizzi tá afim de fazer. Acho que qualquer dia eu posso meter o louco aí e fazer. Anesburg, meu querido. Bom que eu vou descansando enquanto isso. Não, Gustavo. A gente vai pra... A gente foi... A gente tirou uma viagem pra descansar mesmo. Antes da BGS, a gente fez. Porque a BGS é pauleira. A gente foi pra... Monte Verde. A gente ficou numa pousada lá, isoladão, meio do mato. Foi bom pra, sabe, dar aquela regurgizada. Essa viagem é uma viagem mais turistola mesmo, tá ligado? A gente vai pra Los Angeles e Nova York. Saludo, Ezequiel Sepulveda. Tamo junto. Vinícius, vale pra as quinta estrelas. Pode ir pra, mano. É nóis. Obrigado, senhor. Cadê a breguinha? Ok, mano. A gente tá sendo procurado vivo ou morto nessa região. Tá tranquilíssimo, né? Cheirinho de jogo do Lakers, sei lá. Será, Kalel? Será? Será que Birei Lebron enquadra? Pati, prefere ser só streamer ou só youtuber? Matheus, hoje em dia, irmão... Assim, né? Eu gosto muito de fazer stream, mas a base do meu trampo é a produção de conteúdo VOD, né? Em vídeo. Então, por prazer, eu gosto muito mais da stream, sabe? Tipo, acho muito mais gostoso estar streamando do que produzindo vídeo necessariamente. Mas a minha profissão hoje, o que me fez chegar até aqui, é a produção de vídeo. Então, isso eu não posso esquecer dessa raiz, né? Que eu tenho. Mas, ignorando isso, né? Ignorando hoje a parada, né? O lado profissional e tudo isso, a stream é o que eu mais curto fazer, mano. Ela tem mais a cara do meu conteúdo, sabe? O gameplay mais bruto e tal. A parada que eu gosto mais. Conversar um pouco mais com você. Desenvolver com vocês. Desenvolver teoria. A gente aprende muita coisa juntos aqui, sabe? Tipo... Que isso? Que isso, mano? O que é isso aqui, gente? Que isso? Meu Deus, o cara infartou no cavalo. Eu não tô entendendo. Cavalinho, você viu que o seu douro morreu? Quem é você? Calma, calma, cavalinho. Eu não quero você. Calma. Porra, cavalo. Tava tentando ajudar. Tá bom, tava tentando roubar qualquer coisa que tivesse ali. Porque esse cavalo tá com cara de ter alguma coisa. Ai, cacete. Eu vou pegar o meu chapéu, né? Porra, breguinha. Se eu te contar o que aconteceu, você não vai acreditar. Quer outra? E aí, Kátia? Boa noite. Só um coisinho só. Só uma bica na cara. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mano, acontece. Se brincar com o cavalo, vai levar coice, né, meu querido? É a lei da vida. É a lei da vida. Agora a gente vai correria também, mano. Diego, valeu pelas 100 estrelas. João Figueiredo, obrigado pelas 100 estrelas. Guilherme Soares e Yolanda Oliveira. Obrigado por compartilhar a live, meus queridos. Eita porra. Eita porra. O que está acontecendo aqui, velho? Que que tem essa galera aqui com o Micah? Que que é isso, Dutch? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com você? Você vai mostrar-lhe algum respeito. Desculpe-me. Mr. Vandalist, Mr. Morgan, Trump. Eles tentaram matar a minha pessoa por óleo. Por óleo. Meu Deus. Hoje nós caminamos mais uma vez. Caminamos comigo, caminamos conosco. Caminamos conosco contra a fábrica. Eu amo o seu coragem, filho. É uma coisa de grande beleza. Desculpe! Todo mundo, desculpe! Meu filho. Meu último filho. Não. Quando eu era a sua idade, eu lutava. Eu vi a morte. Eu me matou. Os homens que eu conheci eram mortos. Meu primeiro-não, seu irmão. Ele tinha o cabeça de um soldado. Minha esposa tinha a cabeça. Eu me tornou paz. Eu não sabia que eu confiante. Mas eu não tinha escolha. Talvez você está certo. Talvez a morte lenta é pior que a uma rápida. Talvez nenhum desses homens é bom. Talvez um mundo, em que eles vêm para nós, é um mundo que nós não podemos desculpar. Mas desculparmos, nós devemos. Pai, você está cansado. Não morre por desculpas, meu filho. Nós temos muito perigado nesse truque. A terra, a água, eles não têm desculpas. Eles desculparam, e nós devemos desculpar. Meu único filho, meu carinho precioso. Não me enganse. Minha força para a fortaleza. Como seu presidente, eu te imploro. As palavras não significam nada para mim, pai. Não. Corre com mim, agora! Meu Deus, velho, eu vi uma olhada, eu não estava com moral nenhuma, coitado. Por favor, Sr. Morgan, você tem que me ajudar depois que nós falamos. Isso é apenas uma caixa. Meu filho, meus irmãos, vão todos morrer. Você ajudou esse cara, Arthur? Por favor. O que mais você está fazendo atrás da ducha? O que? As guerras estão terminando. Nós temos perdido. Esses jovens vão ser annihilados. Por favor. Eu vou ver o que eu posso fazer. Charles? Quem mais vai comigo? Oh, eu vou sair, Arthur. Quem sabe o que outros segredos eu vou aprender sobre. Quem mais? Eu vou. E eu. Eu também. E eu. Eu acho. Ok, vamos sair. Opa, deixa eu arrumar as armas já antes que eu esqueça, né? O que mais você está fazendo atrás da minha espécie, Arthur? Eu estava tentando parar de evitar essa moça de se tornar mais pior. Você acha que isso não funcionou? Por que o diabo eles atacaram as flutas de óleo? O que você quer dizer? É perfeito. Essa foi a sua ideia? Eu sabia que tinha maldante nisso, velho. Obrigado a você, Sandro. Boa aula, meu querido. É nóis. Você já mandou-lhe a death sentence. Só como John, se nós não tínhamos ele fora daquela prisão. Ei, mostre-lhe um respeito. Você vai embora quando eu não mostre o respeito, Bill. Eu tenho um plano. Eu ainda tenho um plano. Que plano? Que plano de verdadeiro plano, Dutch? Tahiti? Timbuktu? Olha o Lucas, estou fazendo estrelas de Pedra Henrique também, mano. É nóis. Mano, metade do bando acredita no Dutch, a metade não. É que uma metade acredita cegamente no Dutch, né? É só um deles? Você está bem, senhor? O Eagle voa! Ele precisa de ajuda. Eles todos precisam de ajuda. Rápido, alguém ajuda-lhe. Não, não, vá. Por favor, acima. Eu vou... Vamos lá! Ihá! Lascou, velho. É um massacre. Temos que ajudá-lhe, cara. E aí, eles não veem o Eagle voa. Aí, indo para a camada. É o que você quer, Dutch? Você vem, Arthur? Eu vou tentar salvar a Helga. Essa luta é impossível. Você vai e destrae-lhe e deixe-lhe para a Helga. Tive o seu caminho. O resto de vocês, vá com mim. Vamos se encontrar na fábrica. Vá com a Helga. Nossa, estou arrepiado. Nossa, estou arrepiado, leque. Olha isso. Nossa, estou arrepiado. Nossa. Tomou de costinha. Foi, bobão. E aí, vocês são de bairros. E aí, vocês são de bairros. Ei! Quick! Vamos lá para o brinco! Arthur! Saiba! Obrigado! Todos vocês! Nós precisamos ir! Onde são os meus meninos? Onde são os meus meninos? Nós vimos uma luta contra o Factor! É onde o Dutch está indo! Vamos lá, rápido! Todos os meninos que vemos, devemos salvar eles! Vamos encontrar aqui! Nós precisamos ir para o Factor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Nossa! A gente vai sair de mim! Caraca. Caraca, um trem, velho. Cheio de soldados. Ai, cacete. Ai, ai. Devo um hit. Ai, ai. Devo um hit. Ai, cacete. Eu sei que não é um golpe de golpe. Oh, cara! Oh, cara! Você realmente acha que você pode ganhar isso? Bela hora, vai acabar o Dead Die aí, mano Ah, foi Meu amigo Pena, needs help Get off me Mano, eu tô comprando todas as brigas, vai, tô ajudando todo mundo Aconteceu Aconteceu Ah, mano, a Wagon voando, dando mole, velho Caraca, eu vou ter que ficar Dando cover pro Maluco, velho Não é possível isso, mano Walter Roberto, valeu pelas 500 estrelas, Pickford, valeu pelas 100 Gustavo, obrigado pelas 200 Rodrigo Santana, valeu pelas 100 Ah, mano, aonde voltou, velho Ah, sério, game O Raim me trollou demais, velho Não é possível, mano Eu vou ficar em cima do águia voando agora Não é possível Tá Vou concentrar nesse cara primeiro, peraí Boa garota, isso aí mesmo que eu precisava fazer Take a man out of the train You son of a bitches Oh, shit You son of a bitch You bastard Come on, quick Let's go through the train Let's go Get up, get up Get up Vamos lá! Boa, manos Agora o águia é boando, pelo menos ficou pra trás Prega, o que você tá fazendo aqui, irmão? Mano, essa cavala é tão fiel que ela quer me tirar da treta, velho Essa égua Não é cavala, gente, desculpa Sai daqui, brega, pelo amor de Deus Olha, ela tá tretando, velho Ela tava batendo nos inimigos, mano Meu Deus, velho Meu Deus Ah, agora eu morri Não é possível, mano Que eu morri e eu vou voltar no mesmo lugar Se eu voltar lá no tanque eu vou ficar muito triste, velho Ah, beleza, menos pior Aconteceu, gente Meu Deus, como assim, velho? Tá todo mundo morrendo, eu não tô conseguindo fazer nada aqui Tá foda A brega tu salvou pra tu morrer Pois é, tadinha Tancou, tiro lá pra mim Tá, eu tenho que ficar de olho no chat, velho No, 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 no VoIP Porque Eles ficam falando Ah, o fulano tá em perigo O fulano não sei o que Tentou, 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 tentou Tentou, 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 tentou Pô, agora alguém me salvou, hein Tentou, 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 tentou Oof... É tão bom para você nos juntar. Olá, filho. Ei, você salvou sua vida. Você foi. Você é um herói, Arthur, não é? Só um homem comum comum, mesmo que sempre. O que é com você, Arthur? O que é? Eu não entendo você. Não entendo você mais. Oh, o desculpamento. O desculpamento. Vamos lá, saia ele fora daqui. Todos vocês. Vamos lá, vamos terminar as coisas. O que? O desculpamento. Você sabe por que eu queria eles atacar esse lugar? Eu não tenho ideia. Javier, você pegou eles e você vai. Até que eu encontrei todos os meus homens. Eu não vou deixar. Como você deseja. O resto de você, sai daqui. Eu vou ficar com você. Nós vamos sair daqui. Nós precisamos encontrar o ofício. É lá embaixo, no outro lado. Eu me desculpamento aqui antes para pegar esses papéis para o Eagle Flávio. Isso é melhor, Arthur. Um pouco de ajuda. Vamos lá, filho. O que nós estamos procurando, é dinheiro. O dinheiro, você é o dinheiro. 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 Realmente um plano, velho? Será, mano? Que realmente o Dutch tem um plano? Não é possível, velho. Eu tenho um pouco de dinheiro. Quanto? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Isso é isso. Isso é o bondade. Quanto? É um... Um milha de dólares. Talvez mais. Oh, nós estamos quase lá. Arthur, nós estávamos quase lá. Sr. Morgan, vamos lá. Vamos sair daqui, Arthur. O que é isso? O que é isso? Arthur, nós temos que sair. O que é isso? O que é isso? Abre-se, Arthur. Abre-se, Arthur. Abre-se, Arthur. Filho da puta 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 puta Filho da 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 puta